Bom dia pessoal, bom dia pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica de Car. Hoje a nossa apresentação para vocês aqui é um Vectra 2.2 16 válvulas, tá? Que foi adquirido recentemente pelo proprietário e o ex-proprietário do carro garantiu que a correia rentada foi substituída e que só daqui 50 mil quilômetros. Bom, vamos dar uma olhada pessoal aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês, a correia de fato era nova. Ainda dá para ver a nomenclatura dela, era uma correia daico. Deixa eu pegar aqui, deu para pegar legal aí para o pessoal ver? Uma correia daico, tá? Mas quando você vai fazer uma análise dos dentes dessa correia, prestem muita atenção pessoal, esse movimento aqui, você só faz em correia que não for utilizar mais o motor, tá? Porque ela tem uns cordonéis dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar eles aqui para vocês, já tem parte deles aqui, que está visível. Onde você fazer um movimento rápido de uma correia, quando você quer pegar? Um defeito para mostrar para a galera, é que quando a gente não marca onde está o defeito, eles aqui, olha aqui, olha a situação dessa correia. Esses cordonéis, no você fazer esse movimento aqui, eles podem se romper, tá? Diminuindo aí drasticamente a vida útil da correia. Se vocês repararem, a correia já está aparentando estar ressecada, tá? Tá vendo? E tá vendo essa parte brilhando na correia? Ela está meio brilhosa, tá? Pessoal, isso daqui é um material fosco, tá? O que ocorre aqui? Esse carro, ele tinha um barulho na dianteira do motor, então quando nós desmontamos aqui a frente do motor, o tensor não tinha sido trocado, o tensor é muito velho, tá? As polias de apoio, se você chegar, aproxima aqui, olha. Já tem barulho, tá? Olha. Elas têm folga, certo? Mas o mais legal é que ele tinha um barulho preocupante que parecia ser no comando de válvulas. E olha quem que era. Essa bonitinha aqui, sem falar, aproxima aqui para a gente, pessoal, ver, olha. Ela tem uma folga. Essa folga faz a correia trabalhar dançando, pulindo os dentes, gerando desgaste. Isso aqui estava tudo empoeirado de pó de correia. Essa correia ia se partir em pouco tempo. Não tem como dizer quanto tempo ia durar. Aqui, quando chega o carro da marca GM, mostra a gravatinha do nosso amiguinho aqui, olha. Nós pedimos tudo da GM. Então, da General Motors veio a bomba. É que, pelo menos podemos mostrar a caixinha para vocês, ela já foi para o lixo, tá? Esse daqui, nós salvamos o lixo. Veio aqui o tensor, certo? Veio o tensor e veio as polias de apoio, uma em cada caixa, certo? Pedimos a correia original também para fazer a substituição. Por quê? Peça genuína aplicada corretamente do carro tem uma durabilidade incrível, tá, pessoal? Nós não vamos usar qualquer coisa. Eu estava vendo um vídeo de montagem onde tem esse motor e eu vou dar uma dica para vocês sobre essas bonitinhas aqui, as polias de apoio. A do lado direito, a aba da polia, tá? Você está na frente do motor. A do lado esquerdo do motor, essa aba fica para fora. A do seu lado direito, essa aba fica para dentro, tá? Elas trabalham assim, olha. Eu estava vendo um vídeo de uma montagem de motor eu até fiz um comentário em que as duas polias tinham a aba para dentro. Isso está muito errado. Alguma coisa ali foi feita de muito errado. Elas trabalham assim, tá? Que é para justamente quando dá folga nessa bonitinha aqui, olha. É que eu falo para você. A engenharia pensa. Quando dá folga nessa bonitinha que essa correia começa a dançar, ela toca nas abas e volta para o lugar. Se você reparar, tem a marca aqui, olha. Do tanto que ela estava saindo e voltando para o lugar, tá? O proprietário desse carro deu muita, mas muita sorte mesmo, tá? Outra coisa. Você vai substituir a correia dentada. Está vendo aqui, olha. Isso aqui é silicone, olha. Não cole a bomba d'água. Não cole a bomba d'água. Por quê? Você tem que fazer uma limpeza muito bem feita ali no motor. Ela vem com anelzinho de vedação. Você passa uma vaselina aqui, tá? Passa uma vaselina industrial. Coloca e só ajusta os parafusos da bomba. Você veste a correia dentada. Porque você vai ter que fazer o ajuste do tensor. E é por essa porca aqui que se faz o ajuste. Você precisa movimentar a bomba para a esquerda e para a direita. Para você poder ter uma boa regulagem no tensor. E o tensor não ficar muito próximo dessa polia aqui, forçando a correia. Tá? Tem uma ferramenta que encaixa aqui. Tem duas, tá? Uma que foi criada, lógico, é uma chave de boca gigante que tem um parafusinho menor em cima onde você movimenta a boca. E essa daqui, aquele famoso alicate, ele não está por aqui agora. Aquele famoso alicate bico de papagaio. Sabe que ele regula, que tem uma chama de bico de papagaio. Ele, na verdade, ele é um alicate de bomba. Tá? Esse alicate é feito para pegar essa bomba nessa porca e fazer o ajuste dessa, dessa, dessa bomba. Tá? Outra coisa, corredentada. Vai substituir, vai substituir corredentada da linha GM. Galera, pelo amor de Deus, vocês que estão entrando no mundo da mecânica, vocês que já estão na mecânica há muito tempo, sabem disso. Substitua a bomba. Deixa eu mostrar por quê. Aproxima aqui, ó. Tá vendo? Eu estou segurando o rotor e o eixo está se movimentando. Ela já estava soltando o rotor. A principal causa de queima de junta de cabeçote desses carros é esse rotor se soltar daqui. Tá? É uma peça que é feita para acompanhar a vida útil da correia dentada. São todas aqui, ó. Trocou, substitua tudo. Ah, mas o cara falou que a correira é nova. Faça uma expressão na correia. Não precisa vincar, ó. Dobra ela assim, ó. E faça uma expressão. Tá vendo? Tudo brilhando aqui, ó, já ressecado. Isso aqui trabalhou muito tempo dançando ali. Já não tem mais como ser reutilizado. Preste para o seu cliente um serviço com segurança. Um serviço de qualidade e que proporcione para ele segurança. O sistema de arrefecimento foi todo limpo. Verificamos todos os pontos do motor. Havia vazamentos. Fizemos a substituição da tampa de válvula. Não é necessário fazer cola, lambuzátora de cola porque vai vazar. Coloque a junta, monte a tampa bonitinho, desentupa ali a entrada PCV dela ali, ó. Consegue pegar a pessoal dele ali, por gentileza? Bati o ponta do galho aqui já, ó. Aquela válvulazinha, aquele pininho bonitinho ali, ó. Retire fora, faça a limpeza dele que esse carro não vai vazar óleo. Daqui 3, 4, 5, 6 meses que seja, um ano, começou a vazar novamente aqui, substituiu a junta de novo porque esse motor trabalha quente pra caramba. Essa junta é fininha, então é natural dela secar. Não é que é comum do Vectra vazar. É comum um mecânico não saber que essa troca, a troca dessa junta aqui, da tampa de válvula, da vedação da tampa de válvula, passa a ser feita junto com a correia auxiliar. Ah, mas com quanto se troca a correia auxiliar? Correia auxiliar de um Vectra, geralmente você vai trocar ele ali entre os seus 30 mil quilômetros rodados. Poxa, mas se a correia dentada troca com 50 mil quilômetros, por que vai trocar a auxiliar com 30 mil quilômetros? É simples. Essa daqui trabalha num ambiente fechado, local, fechado, com tampa plástica, tudo bonitinho, fechadinho. A auxiliar está exposta a água, a óleo, a terra, a detrício de sujeira, tá? Então ela tem uma durabilidade menor. Então faça com que o seu cliente sinta segurança no seu trabalho, assim como esse rapaz nos procurou sentindo segurança. Tá bem, pessoal? Gostou do vídeo até aqui? Deixa o seu joinha, tá? Outra, deixa eu fazer um adendo aqui pra vocês, tá? ponto disso aqui. 90% desses vectras chegam aqui e estão com os comandos fora de ponto. Ou você usa duas pessoas pra colocar essa correia dentada aqui, ou você tem a vergonha na cara e compra a ferramenta. Muito difícil colocar esse motor no ponto apenas segurando com a mão. Tem uma ferramentinha que entra entre as duas polias ali e mantém o motor no ponto pra você fazer a substituição da correia. ficou um dente fora de ponto e ele vai ficar com o injeção acesa lá dentro. E ele vai acusar pra você o seguinte, ele vai acusar pra você sensor de oxigênio. Você troca sensor de oxigênio, você limpa a bico, você fica louco e não resolve. Quando você vai ver, o carinha aqui, essa polinha de trás aqui, tá um dente fora de ponto. porque a da frente, se ficar um dente fora de ponto, ele já fala pra você que é sensor de fase e você vai ter que refazer tudo ali. Beleza? Gostou do vídeo até aqui? Deixa o seu joinha pra gente continuar produzindo conteúdo que interessa a vocês e quer ficar por dentro do que ocorre no mundo da mecânica? Se inscreva no canal. Um abração.